O nível do rio Machado, na região de Jiparaná, está subindo acima do normal, mesmo se considerando a época que todo ano chove na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação segue monitorando o nível do rio, que não para de subir, e alerta a população que mora nas proximidades que até a quarta ou a quinta-feira poderá haver alagações. Acha vista que o mesmo já se encontra saindo da sua caixa normal. Nas últimas 24 horas, o rio teve uma elevação de mais de 50 centímetros, considerando anormal para a época. E a preocupação é que na cabeceira do rio continue chovendo, devendo chegar toda essa água dentro de dois a três dias. Com isso, a defesa civil já se encontra mobilizada, inclusive com um plano de contingência pronto para agir em caso de necessidade.